Então, lembrando pra vocês agora que segunda e terça a promoção de um real acabou, agora é o caixote todos os dias, um real, a roupa do caixote, tá? E pra quem revende, pras revendedoras que revendem hoje, tá? Hoje, 50 centavos levando acima de 100 peças, tá? Só hoje, os outros dias é um real o caixote, mas hoje tá na promoção, cada coisa boa, tá? Pra quem revende, pra quem quer dar pra parente, pra vizinho, pra amigos, pode vir levar 100 peças e vai pagar 50 centavos. Tem muita coisa boa, tá? Vestido. Tem nada rasgado aqui, sem avaria, tá? 50 centavos acima de 100 peças hoje, os outros dias 50 centavos. Tem muita roupa mesmo, e conforme for saindo, a gente vai repondo mais. É queima de estoque, tô com muita peça, então tô botando a 50 centavos. Acima de 100 peças. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.